Eu lhe batei, eu lhe batei, você me chamou de fuleiro, de viado e de vagabundo, foi, acerto, beleza, diga mais. Pois é galera, olha que situação complicada que esse motorista aqui galera, teve que passar com essa passageira dentro do seu próprio carro. E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos galera, que vida de motorista aplicativo não é fácil, todos nós sabemos. E situações como essa daqui galera, sinceramente acontece quase que diariamente com os motoristas aplicativos. E se esse motorista aqui não estivesse gravando tudo isso que aconteceu, essa passageira aqui com certeza ia denunciar ele por várias coisas, por agressão, assédio e tudo mais. Por isso que é muito importante você motorista aplicativo sempre manter uma câmera, né, veicular gravando no seu carro para situações como essa daqui, ó. Você ter que comprovar aí a sua inocência e não relata apenas do passageiro. Porque a gente sabe muito bem galera, que quando um passageiro reporta, né, a Uber não quer nem saber e já bloqueia, o motorista sem nem buscar, ouviu o outro lado da moeda. E você, o que é que acha desse tipo de situação aqui, ó? Deixa aqui seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu, compartilhe. E aí